Oi e aí família vamos lá tá na hora do vídeo eu acredito que o vídeo de hoje vai ser curto tá até porque eu tenho informações esporádicas não vou ler assim todas as matérias não tá até porque também eu tenho que falar um pouco mais sobre o taifu tá sei que muita gente não não gosta desse negócio taifu tanto que o último vídeo que eu gravei lá do taifu tentando trazer atualização sobre ganho de força nossa muita gente reclamou então aquela velha história eu acho que não vale a pena mais gravar um vídeo para alertar as pessoas que tem muita gente chata no mundo então deixa o pau torar deixa cada um a sua própria sorte sem aviso é na hora que pegar o taifu ali como é que falando a pessoa a pessoa passar a deus é ruim mas aquela velha história você a pessoa escreve assim nos comentários tá lá né paguei a tá em setembro né setembro outubro é normal agosto setembro agora é normal ter taifu deixa deixa tocar só tem uma certa preocupação mas é normal pô não é normal você ter um taifu nessa magnitude é normal ter taifu é normal mas não nessa magnitude por isso que tá rolando muito alerta eu tô vindo aqui mas as pessoas não é normal então deixa o pau torar né mas como é que fala nessa tem hora que enche o saco não como é que diz mas vamos lá matéria aqui e o ministério da agricultura frase pesca né fez uma pesquisa com como é que fala assim atacadistas tá em relação a preço bom então na pesquisa do dia 22 desse mês em comparação com os anos normais você vê que eu você vê que eles falam comparações quando normais eu não sei o que quer dizer com isso porque tá cada vez mais quente então vai ser um ano normal se fosse nós estamos rascados mas olha só os preços estão então 68 por cento mais caro para as batatas e trinta e oito por cento pros como é que fala assim para o daicom e na parte de vegetal de verão 17 por cento mais cara para os pimentões ou pimentão pimentão verde tá porque tem outros tem outros tipos de pimentão pimentão verde 15 por cento para berinjela 11 por cento para os tomates 5 por cento para o pepino você vê que tá cada vez mais alto o preço das coisas que no japão o ministério da agricultura frase pesca afirma você vai que ele não fala ele afirma você vê que o cara tem tudo é uma firma mesmo né os preços de alguns vegetais mais foram superiores à média devido à alta temperatura e o clima fora de época desde julho mas você vê que nunca é culpa da alta doscilação do dólar da alta do dólar aqui no japão dos fertilizantes caros que eles têm que comprar a base de dólar não mas nunca nunca a culpa é do fertilizante ou da importação que é cara não a culpa é do sol mas continuando que os preços se já se acalmaram né e logo mais e em relação aos preços dos vegetais então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá pro lado de cá aí tem um como é que passa o resto da matéria né falando e sobre os locais supermercado e como é que fala se restaurante como é que eles estão lidando com isso só por exemplo desde o dia 23 desse mês o preço de compra dos vegetais de verão como pepino e da mamê e nem outros subiu 1,3 vezes em comparação ao mesmo período do ano passado nos supermercados da cidade de Koshigaya em Saitama devido ao calor intenso e um mau tempo recente isso significa que a quantidade de tomates nunca o preço subiu 1,5 vezes a quantidade e além disso os pepinos e outros hortaliças que ficaram maduros demais devido ao calor durante o transporte e ficaram amarelos tornando-se invendáveis cerca de 20 por cento então é aquela velha história já estão ocupando a logística também então você vê que arrumam desculpa para tudo quanto é lado mas a culpa nunca é do produtor como é que fala assim produtor que eu falo assim nunca é da pessoa que tá manipulando as coisas ali o supermercado que vende a preços super baixos negocia regularmente os preços com vários no caso atacadistas e tenta vender com os preços mais baixos do que as outras lojas mas dessa vez não teve escolha a não ser aumentar os preços e o edamame está sendo vendida a cerca de 1,75 vezes em relação ao ano passado e outros como é que fala assim outras hortaliças ali 1,5 vezes mais caros e o pepino 1,3 vezes mais caro então já dá para aí o gerente da loja super marussan de koshigaya hanada ou hideki yagi disse se o preço de compra subiu tanto não temos escolha não ser aumentar o preço é óbvio né nossos produtos a um preço mais baixo do que outras lojas então já dá para você sacar como é que o negócio tá por isso que nesse ponto vale até a pena como é que se diz você morar em cidades menores porque diz cidades menores e você consegue encontrar uma oferta de verduras e de produtores pequenos mais fácil aonde eu moro aqui na região aqui seguindo para uma parada chamada reisei tá ele tem um mundo de rambai ali então ele consiga eu achar como é que fala assim hortaliças legumes a rea coem então isso ajuda no meu como é que fala no meu no meu orçamento de casa pô pra caramba tá da mesma forma que você vai ter que pesquisar para achar outros locais cidade grande você já não encontra esse tipo de coisa então o orçamento da cidade grande fica muito mais caro bom então por isso que às vezes para você que vem para o japão morar aqui no japão certo se você não ligar presença de balada agitação e esse tipo de coisa eu sugiro tá porque eu faço isso na minha vida morar em cidades pequenas porque o custo de vida ele se torna mais barato e claro não vá morar numa cidade pequena como é que fosse na tonga da mironga do caburetê porque você vai pagar entre aspas barato um pouco mais nas hortaliças só que outros produtos que precisam de caminhão para chegar lá vai sair mais caro por causa do da diferença de logística então você tem que ver o meio termo dá pra você morar porque aí você vai encontrar produtos que a logística não vai sair tão cara e ainda assim você vai encontrar produtores locais ali que você vai conseguir comprar a preços bacanas então dá pra você por mais que as coisas estejam subindo dá para as pessoas manter um certo orçamento ali é igual empresa que vende ovo eu sei disso porque eu já trabalhei em empresas que vende ovos caso as famosas fábricas de ovos as fábricas de ovos ele tem um controle de qualidade em questão ao ovo quando os ovos saem muito foi ou foi o que fala assim fora do tamanho padrão ou com duas gelogemas alguma outra coisa eles separam só que eles vendem isso para os funcionários e tem fábrica que vende pelo menos aqui eu trabalhei vendia então você conseguia comprar ovos caixas de ovos a preços bem mais baratos do que o como é que fala assim que é vendido no supermercado então às vezes vale a pena pô vale a pena pra caramba ali você tá trabalhando no local que você tá ganhando dinheiro e ainda você consegue comprar produtos como é que você é um preço mais bacana bom então são pontos como é que fala que as pessoas têm que parar para ver porque tem gente que tem preconceito a fábrica de ovo que não sei o que pô tem nada a ver trabalho trabalho como é que você diz assim um trabalho honesto que você vai ganhar sua grana só que tem gente que não dá para isso tem gente não eu gosto é de apertar parafuso gosto de óleo nada contra só que ali tem que ver os prós e os contras de cada local cada situação porque hoje em dia essa parte financeira faz toda a diferença tá principalmente quem começa a estudar educação financeira para investimentos com o tempo ela ela não não percebe mas ela começa a ter uma outra visão de gastos em questão de custo-benefício né será que compensa comprar esse aqui será que não compensa comprar esse aqui será que isso aqui eu consigo com preço mais barato será que eu consigo comprar esse aqui com uma qualidade melhorzinha com pagando um pouco menos a pessoa vai vai mudando como é que fala assim é que eles falam hoje em dia os coaches falam uma palavra bonita o mais de sete tá ele vai mudando mais de sete dele sem ele perceber quem tá estudando educação financeira e nisso ela vai encontrar vários paredões do caminho para a gente fala sem paredão mesmo assim de de dúvida por será que isso aqui vale a pena não vai dar aí a hora que você vai ter que fazer o cálculo puxar calculador do bolso eu faço muito isso dentro do supermercado e eu faço cálculo na hora é que eu não gravei esse vídeo mas o dom que daqui da onde que eu moro ele fez uma pegadinha tem um creme de cabelo chamado fino que é para alisante de cabelo que minha esposa sempre compra e aí eles colocaram uma promoção com um pacote com dois finos tá e do lado a estante um pote só e aí dito ali que eles colocaram um pacote com dois com dois potes de fino eles colocaram um certo preço e do outro lado o preço normal dele eu peguei foi lá fiz o cálculo o preço que seria o pacote promocional sai mais caro do que pegar a unidade então se eu pegasse duas duas unidades ali sairia mais barato do que o preço promocional então por isso que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa às vezes as pessoas acham que sai mais barato não sai tem que fazer o cálculo a pessoa como é que fala assim ela não pode ser preguiçosa por isso que eu falo que investimento educação financeira é difícil não é mas é trabalhoso porque certas pegadinhas vão te fazer perder dinheiro querendo ou não tá continuando aqui mudando de matéria tá agora e saiu uma outra matéria aqui sobre o como é que fala assim os locais que estão adiantando a colheita e aí tá valendo né sobre isso igual por exemplo que saiu aqui né por enquanto supermercados de todos os países estão ficando sem arroz né em um posto de beira de estrada na cidade de minamibus no estado de tiba o arroz novo que acabou de ser colhido este ano está em exposição está ganhando popularidade o estande de vendas de produtos agrícolas da da vila de miyoshi rinano sato que é um um posto de beira de estrada na cidade de minamibus montou um canto especial em frente à loja e começou a vender esse arroz novo novo uma coisa recomendo para você sempre procura esses estantes agrícolas tá porque você consegue encontrar produtos a preços muito às vezes muito mais baratos do que vendidos no supermercado e se descuidar quando você for comprar se o produtor tiver ali perto ele ver você comprando dependendo da situação ele te dá até um a mais um ou outro a mais porque isso já aconteceu comigo tá o cara tá ali você tá ali comprando tá você não dá nada para o cara você vai lá compra aí daqui a pouco o cara te chama toma aqui mais um tá já aconteceu várias vezes por isso que às vezes você ir nessas nessas lojinhas pequenas assim de beira de estrada é bacana é por isso que eu falo morar em cidade pequena tem seu charme tá é muito bacana mas é aquela velha história pô estuda um pouco para quem não sabe nenhum estudo um pouco de novo para você poder interagir com a pessoa ali você vai ver você vai mudar muito a visão em relação ao que tá acontecendo por isso que eu sempre prego nos vídeos não vamos como é que fala assim misturar as coisas o governo japonês tá fazendo um monte de caca tá fazendo um monte de caca mas não quer dizer que o povo seja ruim e da mesma forma você entra para trabalhar numa fábrica o chefe é miserável miserável que eu falo de ruim mas não quer dizer que o todo o resto da fábrica seja mas tem gente que vai lá e generaliza o negócio não é todo mundo ruim todo mundo é todo japonês é ruim não não é bom se fosse assim então todo brasileiro é malandro porque o que tem de brasileiro malandro aqui no japão é é fora de série bom então vamos parar de generalizar as coisas aí e misturar tá eu sei que muita gente vai mexer o saco que eu falei isso mas é a verdade então vamos aprender a fazer as várias divisões não generalizar todo mundo tá ser humano é ser humano ser humano tem tendência a fazer caquinhas fato só que aí teve essa como é que se fala essa matéria aqui aí tava falando coche Ricardo tá sendo vendido só que teve um dado que me chamou como é que se fala assim me chamou atenção que eu vou trazer isso para você agora olha só a qualidade e o rendimento do arroz deste ano o rendimento dessa colheita que estão fazendo agora ainda está sob investigação mas a preocupações sobre um aumento do grão branco e maturo que que isso quer dizer que são grãos brancos turvos que não consegue amazenar amido suficiente e devido aos efeitos das altas temperaturas e os percevejos que no que sugam os nutrientes do arroz parece que está a correr mais do que o habitual e dependendo dos anos dos danos existe o risco da qualidade estar deteriorada esse ano então grande provavelmente dependendo da situação eles vão colocar a culpa na baixa qualidade do arroz desse ano também só que e nós temos que levar em conta e nós temos que levar em conta e interpretação aqui nós estamos falando da qualidade não quantidade igual o governo tá falando aí estava faltando como é que fala assim o problema como é que fala do do arroz desse ano a escassez da falta do arroz é por causa da qualidade qualidade não não é quantidade é isso que as pessoas ainda não entenderam e que o governo e outras pessoas tentam passar uma falácia caiu a qualidade não quer dizer que eles pegaram e jogaram fora não foi vendido aquela quantidade é a mesma se faltou se faltou se tá faltando arroz esse ano alguma coisa aconteceu primeiro o governo mandou diminuir campo de arroz plantação de arroz isso ia dar consequência lógico ia quando o governo soltou essa essa lei nova com subsídios eu ainda havia avisado ó vai dar problema e tá dando isso é ver aqueles governos procuram uma série de informações para justificar burrada mas nunca é culpa dele então já tô te trazendo essa informação que esse ano eles já estão falando que o arroz tá ruim e servir com arroz com pouco amido é igual assim aquela liga que deixa o arroz japonês grudento ali é essa questão do amido também tá então dependendo pode ser que o arroz fica menos grudento e certo assim menos dá menos liga né como é que eles falam então dependendo se o ano que vem eles falarem até o problema com a qualidade do arroz agora você já sabe então saber que eles estão cor estão culpando os percevejos tá e as altas temperaturas simples assim então já dá pra você sacar por a mais b que se der problema de falta de arroz o ano que vem é culpa do percevejo e da alta temperatura que o negócio tá ruim mas repito aqui nós estamos falando de qualidade não de quantidade então em momento algum foi falado que houve perdas na colheita tá então encerra essa matéria aqui já para você ter uma ideia do panorama geral aí agora eu vou entrar nas como é que quem não quiser como é que você esteja eu não deveria fazer falar isso porque esse tipo de coisa afeta o rendimento do do meu canal em relação a as métricas do youtube mas eu não deveria falar isso mas eu vou falar e se você não quer saber informação do youtube do taifu acha que é uma coisa genérica ou que eu tô faltando a respeito ou alguma outra coisa meu saia do vídeo não fique porque eu não quero negro me encher no saco nos comentários começar a encher muito só que já vou já vou banir é igual o toshinori que eu falado brincando ali olha lá o cara de bolacha ali né do apresentador é tá faltando a respeito falei brincando olha minha cara eu sou redondo quem eu sou para falar de cara de bolacha dos outros minha cara é redonda parece uma bolacha traquina porra a o toshinori esse eu falo o nome mesmo é tá faltando a respeito e aí mas vida que segue tanto que eu nem apaguei o comentário tá lá do vídeo passado mas continuando aqui então o agência meteorológica do japão ele fez uma conferência ontem né já atualizando os dados e hoje saiu novas atualizações então eu vou trazer para você aqui que quer ficar sabendo e ficar bem atento tá só para você ter uma ideia do panorama geral aqui só um só um trechinho tá se meu computador ajudar essa miséria fala comigo você vê que meu computador tem um problema de processamento que a miséria se eu gravar um vídeo nele e colocar para renderizar eu só solto ele daqui 3 dias você vê que ele vai para ele vai para ele vai para é uma miséria morrer o o o o o o o o o tá bom vai e deixa eu só trazer o resumo aqui do dessa parte do que eu queria olha e eu sempre bati em cima do ponto que e não tinha previsões eles não estavam fazendo previsões da quantidade de chuva que o que vai cair e nessa conferência eles soltaram dá uma previsão e a coisa vai ser tensa tá se cair tudo isso aqui vai ser tenso porque eu falo esse tipo de coisa quem assistiu a live ou outro vídeo falando sobre o taifu deve ter visto o referencial de quantidade de milímetros de chuva e velocidade de vento o tamanho do estrago que isso faz então se você não viu eu sugiro que dá uma olhada lá naqueles outros dois vídeos porque eu coloquei referenciais de acordo com a agência meteorológica do japão tá não é coisa da minha cabeça tanto que tá filmado de lá e eu vou trazer pra você agora a quantidade de chuva e ventos fortes desculpa ventos ferozes são esperados em alguns lugares principalmente no oeste do japão e o mar deverá estar tempestuoso a quantidade de chuva que deverá cair em 24 horas será de 300 a 400 milímetros em muitos lugares principalmente no oeste do japão mas também no leste do japão e há o risco de desastres causados por chuvas extremamente fortes então há pedidos para as pessoas que sejam extremamente cuidadosas não apenas em questão dos ventos fortes e altas ondas mas também com deslizamentos de terras subidas de rios no caso assim transportamento de rios inundações inundações de terras baixas devido às fortes chuvas e é isso que eu tô venho tentando alertar aqui no canal mas tem muita gente chata nos comentários ou que manda mensagem não sou contra como é que se fala a pessoa comentar nos comentários nem nada muito pelo contrário eu incentivo as pessoas a comentar mas que faça algo inteligente se nós estamos alertando fazendo alguma coisa aqui no caso eu alertando tentando trazer as atualizações para as pessoas tomarem cuidado porque que vai as pessoas nos comentários falando não isso é normal não se cuidem isso é rotineiro porra é burrice né como é que se fala assim todo o trabalho que a gente tem para fazer alertar as pessoas em relação ao perigo que o próprio Japão está mostrando a agência meteorológica está falando a pessoa escreve ali aí chega meia dúzia lê aquele ali ah não tem problema lá então vou parar porque tem muita gente que leva em conta tanto que tem aquelas pessoas que adoram ficar lendo comentários e nisso e nisso leva a base em cima do comentário não do que está acontecendo no geral pô é tenso pra caramba é tenso mas eu vou fazer o que né ó tanto que saiu uma nova atualização hoje tá dia 27 dia 27 o que que aconteceu essa miséria diminuiu ainda mais a velocidade dela e ganhou ainda mais força o que que isso quer dizer japonês quer dizer que ele vai passar cada vez mais lentos nos locais ficando por mais tempo naquele local caindo muito mais chuva e com ventos muito mais violentos o que estará passando naqueles locais e se ele tivesse rápido era era mais fácil ele ia passar rápido claro que tem incidência de chuva e vento ali só que ele não ia ficar muito tempo então a chance de desastre a chance de estrago seria muito menor só que agora não ele vai passar mais lento com ventos mais fortes e com a incidência de chuva maior então a chance de um alagamento destruição casa caindo esse tipo de coisa vai ser muito maior por isso que eu tô trazendo como é que se fosse assim já o alerta vai chegar o pé o pé do ragibs tá caminhando pra isso ainda não tem a força e a potência do ragibs tá mas tá caminhando pra isso porque no vídeo passado eu alertei vai chegar no dia 30 não agora é dia 31 entre o dia 30 e dia 31 ele tá atrasando então ele tá ficando como é que eu falo assim cada vez mais forte antes que ele não ia passar por lá de Okinawa ele vai os ventos ali a chuva vai afetar Okinawa agora praticamente ele vai pegar o Japão inteiro sem dó e nisso vai afetar muito a vida das pessoas sim, por isso que eu falo quem for a pé trabalhar alguma outra coisa assim fique atento porque se for possível dependendo da situação em questão de perigo tire um yukio fique em casa se proteja porque dependendo a coisa vai ficar tem assim porque tem previsão porque aqui na matéria a gente fala metros por segundo mas se a gente converter os ventos os ventos vão ultrapassar de 200 km por hora e aí só que tem gente que acha não ah taifu é corriqueiro não liga pra isso não tá na temporada pois é só que aquela velha história um taifu nessa magnitude é de tempos em tempos não é todos os anos você não vê eu aqui todos os anos falando de taifu porque não há necessidade porque tem taifu você passa assim pô é sossegado mas esse não foi igual quando teve o Hagibis eu vim aqui eu alertei sobre o Hagibis olha estão alertando sobre o Hagibis tome cuidado e na hora que o Hagibis passou ele regaçou o Japão muitos locais sofreram com o Hagibis e aqui aqui não vai ser diferente mas é aquela velha história tem gente que não tá ligando deixa pra lá não quer ligar não ligue saia do vídeo não precisa ou não precisa assistir o vídeo daqui não precisa ver a matéria vai aonde que esteja como é que eu falo assim se sinta bem se não se sente bem aqui meu larga pra lá tá mas olha só Amami-Oshima no 現在 no yosu desu douro aki no kimi 風 de ou kiku yurete imas mata namimo shibuki na amate imas você tá escutando esse barulho shupá shupá é que eles tão filmando bem no litoral ali no mar então o mar a água do mar tá vindo e tá batendo no quebra-mar ali então tá um troço meio violento tanto que no vídeo passado que eu gravei ontem ele tava pra chegar pro lado de Tokai aqui onde que a grande maioria mora no dia 30 não agora entre dia 30 e 31 ele tá perdendo velocidade só que ele tá ganhando força esse é o grande problema ó já tem gente em outros locais que o taifu já tá aproximando que eles já estão indo pro centro de evacuação eu vou fazer melhor eu vou mostrar pra vocês aqui tá pra vocês verem dependendo da situação que não é drama tá porque tem gente acha que muita coisa se é drama tá que a gente faz mas é questão de segurança da vida das pessoas eu sempre falo né como é que se fala que vocês são a pessoa mais importante pro canal se se você acontece alguma coisa com vocês pra mim não tem como é que se fala assim o canal fica sem ninguém pra assistir não faz sentido eu ter o canal tá porque sem vocês não dá então eu quero que vocês fiquem bem por isso que eu venho trazendo como é que fala assim matérias atrás de matérias em relação a esse tipo de coisa igual o vídeo de ontem à noite poderia estar com minha esposa poderia estar fazendo as coisas não mas tava correndo pra gravar o vídeo né pra vocês já pra vocês terem mais ou menos uma ideia tá claro que aqui nessa parte eu vou colocar só que eu vou tirar o áudio porque se eu deixar com o áudio vai me dar problema então eu vou tirar o áudio mas já vai dar pra vocês terem uma ideia como é que tá em alguns locais aqui em relação ao taifuja aqui ele tá falando que ele tá pro lado de Kagoshima ali então já dá pra você ter uma ideia como é que os ventos estão estão pra vir né como é que ele já tá se aproximando já ó é que tem a barrinha aqui mas ele tá aqui mais ou menos aqui ó você vê que ele tá começando a subir pras ilhas a mame ali ó como é que ele tá porque o tocar é mais ou menos aqui tá então você vê que ele atrasou dia 30 ele era pra estar aqui no vídeo de passado mas ele diminuiu ele perdeu velocidade como é que se fala assim e ganhou força ainda ó você vê que tem gente que já tá indo pra centro de evacuação você vê que já tem pessoas indo pro centro de evacuação né aonde que tá passando ó como é que os ventos ali estão ficando cada vez mais forte ó você vê que já tá derrubando coisas ó então você vê que aí é aquela velha história vai falar que é frescura que é pras pessoas não se preocuparem com isso ah meu para né ó você vê ó 400 milímetros de chuva dependendo do local você vê ao mínimo é 120 você vê vai cair chuva pra cacete dependendo dos locais ó ó ó o mar como é que tá você vê que o mar tá agitado pra caramba isso porque ele nem chegou no Japão ainda como é que se fala assim você vê ó ele tá se aproximando ainda ele nem chegou cadê aqui vamos voltar aqui tá vendo ele nem chegou no Japão ainda ele tá se aproximando você vê que só o raio de aproximação dele ó o estrago que já tá fazendo e tem pessoas que não liga pra isso ou fala que eu tô faltando respeito alguma outra coisa assim coisas que não tem nada a ver né mas vocês veem que eu tô reclamando pra caramba aqui hoje né porque como é que a gente acaba ficando indignado com certas coisas eu eu fico indignado porque a gente tem toda a boa vontade de querer trazer proteger as pessoas não não mas vai lá e o povo como é que faz cai matando com coisas que não tem nada a ver então tem muita coisa assim que realmente é tenso né só pra vocês terem ideia como é que tá aqui de acordo com a matéria aqui de acordo com a agência meteorológica do Japão espera-se que o Tufon extremamente forte né no número 10 está se movendo lentamente oeste e noroeste sobre o mar a 90 quilômetros da cidade de Amami no estado de Kagoshima nas 3 horas do dia 27 você viu que ele nem chegou em Kagoshima ainda mas você viu que já tá derrubando coisas e o alerta já está rolando e já tem pessoas que já estão indo para o centro de evacuação isso porque ele nem chegou tá a pressão atmosférica é de 950 hectopascais a velocidade máxima de vento do centro estamos falando de metros por segundo tá porque se você traduzir isso fizer a conta isso vai passar dos 200 km por hora dependendo da situação de 180 no mínimo km por hora se você tem dúvida do que é a velocidade de 180 km por hora pega joga lá no Youtube lá no Youtube não no Google velocidade de destruição 180 km por hora eles vão mostrar vídeos correlacionados a essa velocidade para você ter uma ideia do tamanho do estrago e velocidade instantânea de rajada de vento é de 60 m por segundo tá com 95 km do centro partes da região de Amami no estado de Kagoshima entraram em zona de tempestade com velocidade máxima de vento de 27,3 m por segundo em Kikaidima às 3 horas em áreas como a região de Tokay e Chicoco as nuvens de chuva se desenvolvem isso realmente estava desenvolvendo aqui caiu um pouco pelo menos aonde que eu moro aqui já deu um como é que fala assim abriu um pouco o tempo mas está naquela vai ou não vai porque ainda não chegou mas na hora que chegar para o lado de cá o pau vai torar antes das 12 e meia 46 milímetros de chuva forte foram observados na cidade de Kakegawa no estado de Shizuoka devido às chuvas que caíram até agora há risco de deslizamento de terra em Shizuoka e é extremamente alto que áreas onde foram emitidas informações de alerta e deslizamentos quem viu o prospecto da agência meteorológica do Japão aqui de acordo com o canal que eu mostrei filmando ali viu que chuva de acima de 30 milímetros por hora já dá problema dependendo da situação do local alaga já começa a dar alagamento com 30 milímetros imagina com 46 e você viu que a previsão em determinados locais é 400 por isso que o troço está meio complicado e a agência meteorológica do Japão eles estão alertando de tempo em tempo para as pessoas se precaverem de alguma maneira espera-se que o Tufon continue a se intensificar até o dia 28 o que é isso? quer dizer ele vai ganhar mais força ainda aproximando-se da região de Amami mantendo-se um poder um poder extremamente forte ao se aproximar de Kyushu então você vê que ele ainda está ganhando força ele não chegou ao seu ápice ainda você vê que eu venho de tempos em tempos atualizando a situação do Tai Fu por causa disso porque quanto mais forte ele ficar maior é a chance de estrago ele causar estrago não só na parte física das moradias mas até em risco de vida das pessoas e muita gente como é que se fala assim como não entende nem rongou ou não fica muito atento às informações acaba ficando alheio a isso só que esse tipo de coisa de ficar alheio a esse tipo de informação é o que vai fazer toda a diferença na vida dela dela se proteger ou não dela correr um risco desnecessário ou não risco de vida mesmo porque nós estamos falando de um Tai Fu não é de um vendaval normal é um Tai Fu como é que se fala previsão aqui além disso as fortes chuvas deverão ocorrer por volta dos dias 29 a partir do dia 29 principalmente na região de Amami e do lado pacífico do oeste e leste do Japão em particular uma faixa linear de chuva ocorrerá na região de Amami na noite do dia 27 que é hoje até a tarde do dia 28 e o risco de desastres pode aumentar rapidamente o que isso quer dizer? quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que teve uma hora do vídeo ali que mostrou só cenas de vento circulando e é aquela parte ali tá então aquela parte só aquelas cenas de vento é a hora que vai trazer as chuvas e as tempestades e mostrou o circuito que aquilo vai fazer então quem assistiu os vídeos passados o vídeo passado deve ter uma ideia do que eu estou falando agora a quantidade de chuva que vai cair nas 24 horas até o meio dia do dia 28 será de 400 milímetros na região de Amami agora nós estamos falando em região tá se você não sabe a região que você mora aqui no Japão sugiro que você vá pesquisar porque que eu falo esse tipo de coisa porque eu já cansei de falar em relação a regiões aqui no Japão não vou explicar agora até porque para poder ganhar tempo aqui no vídeo porque eu já estou com 40 minutos ó 40 milímetros desculpa 400 milímetros em Amami 200 milímetros no sul de Kyushu para a região que eu moro que é Tokai que vai pegar Aitimi e Gifu tá aí tem um outro que eu nunca lembro tá 200 milímetros de chuva é muita coisa tá 120 milímetros para Chicoco e 120 para Kyushu para o norte de Kyushu e Kink porque antes era 300 milímetros no sul de Kyushu e 120 para o norte de Kyushu e Kink das 24 horas até o meio dia do dia 29 são esperados 500 milímetros de chuva ali porque antes aqui era do dia 28 tá você vê aqui no dia 28 300 milímetros de chuva no sul de Kyushu no dia 29 são 500 milímetros ó é 300 agora é 500 no mesmo local do sul de Kyushu 400 milímetros na região de Amami 300 milímetros em Chicoco 200 milímetros no norte de Kyushu você vê que antes era 120 no norte de Kyushu dia 28 no dia 29 já são 200 e não muda para Kink e Tokai no caso assim para Tokai continua 200 milímetros a região então você vê que se juntar 28 e 29 200 200 já são 400 milímetros de água é perigoso por pra caramba porque não vai ter entre aspas dependendo do local não vai ter escoamento suficiente nas 24 horas até o meio dia do dia 30 600 milímetros de chuva cairão no sul de Kyushu você vê que de 300 ele já foi para 600 400 milímetros no norte de Kyushu que era de 120 ele foi para 400 300 milímetros em Shikoku Kink e Tokai é onde a gente mora onde eu moro então você coloca 300 com 200 e 200 são 700 milímetros de água então dependendo vai dar escoamento não vai dar 200 milímetros de região de Chugoku e 100 milímetros na região de Amami por dia 30 por que por que que diminuiu em Amami porque ele já está se afastando de Amami então ele está diminuindo mas para os outros locais que ele vai entrando ele só vai se intensificando e é isso que eu estou tentando alertar as pessoas você vê que tem pessoas que não não fazem ideia do que eu estou falando então assim por mais que eu tente traduzir a gente fala a mesma língua mas não está entendendo os dados que eu estou trazendo então o que está acontecendo está tendo comunicação não de acordo com a língua portuguesa não porque o que eu estou falando as pessoas não estão entendendo então não está havendo comunicação está havendo assim uma troca de informação eu te informar não quer dizer que há comunicação que você vai entender então esse está sendo um grande problema por isso que muita gente acaba vindo falar besteira nos comentários me desculpe me desculpe se a pessoa já parecia muito chato não quero acompanhar seu canal pô está livre como é que eu falo assim não posso obrigar as pessoas a fazer acompanhar o canal eu não posso acompanhar as pessoas não posso obrigar as pessoas a terem o mesmo tipo de pensamento protecionista que eu tenho de não querer ver as pessoas se lascando tanto que se você estiver gostando das informações que eu passo aqui no canal ou algo parecido se inscreva no canal deixa seu like compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para as pessoas terem noção do tamanho do perigo que está sendo esse taifu porque os outros vídeos que eu gravei falando sobre o taifu não tem não tem essas informações que eu estou trazendo para você agora e essas informações de agora são muito mais periclitantes elas causam muito mais sensação de perigo do que as outras porque as outras o que que é era início do taifu eles já estavam anunciando que o taifu ia forte ia pegar o Japão inteiro beleza e morreu-se ali não tinha grandes informações agora nós já temos um nível de chuva e é esse que eu tenho e agora eu vou fazer uma pergunta para você com 400 milímetros de chuva 300 milímetros de chuva você acha que não vai arregaçar os campos de arroz aqui do Japão e aí você acha que não vai dar a falta de arroz no ano que vem porque esse taifu ele vai pegar o Japão inteiro e você vê que é muita água que vai cair e vai alagar muito o campo de arroz o que não alagar o campo de arroz o vento vai detonar dependendo e aí então são coisas que as pessoas não param para pensar para fazer preparação para o ano que vem porque dependendo pode ser que dê um problema pior com arroz sim já te trouxe dados que eles estão falando que o arroz os grãos de arroz estão entre aspas imaturos não chegaram ao ponto de excelência mais o problema do percevejo etc então já você já pode ter certeza que ano que vem eles vão colocar um monte de obstáculos um monte de desculpas em relação a falta do arroz e vão aumentar o preço do arroz de forma horrenda aqui no Japão então se você tiver uma grana a mais sugiro que estoque arroz não pela falta mas em questão de preço porque o preço vai subir de uma forma horrenda também mas continuando aqui à medida que o tufão se aproxima com força você vê que eles falam extremamente forte os ventos e a chuva intensificando-se rapidamente aumentando o risco de desastres existe o risco de chuvas fortes mesmo em áreas distantes do tufão devido à massa de ar quente e úmida evite sair menos que seja necessário e preste atenção às informações recentes como informações meteorológicas informações de evacuação anunciadas pelos governos locais e evacue para um local seguro o mais rápido possível se necessário evite sair menos ao menos se seja for necessário ali que eles estão avisando e tem os kits tá igual que eles falam vasos e bicicletas coloquem para dentro de casa deixa seu kit de emergência já preparado se você tiver morar em casa se tiver córregos perto assim alguma outra coisa vê se está sem lixo se está sem folha se tem redes para poder parar a folha limpe para tentar deixar a vazão de água mais fluida possível porque com a quantidade muito alta de água pode ser que com essas essas redes que vão bloquear a sujeira que está vindo não vai deixar a água escorrer 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 tão rápido nisso que vai acontecer transbordamentos inundações então eles estão avisando eles estão avisando já para poder ter a pessoa ter noção por que eu estou falando isso aqui olha isso aqui não é sacanagem minha tá vendo eles estão falando aqui limpa se tiver como é que fala assim parte de escoamento de água aqueles córregos perto de casa limpe se puder colocar bicicletas e vasos dentro de casa centro de evacuação você saber onde fica o centro de evacuação ter seu kit de emergência aqui então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que a gente tem que como é que se fala tomar cuidado tá enquanto isso devido às frentes de ar as frentes de ar úmido chuvas fortes contra voadas localizadas até o final do dia 20 da noite do 29 com risco de chuvas fortes no caso hoje no caso da gravação desse vídeo a agência meteorológica do Japão pede cautela contra deslizamentos de terra inundações de áreas baixas e aumento no nível dos rios de acordo com a agência meteorológica do Japão as condições atmosféricas estão se tornando extremamente estáveis realmente devido à influência de ar quente e úmido que flui em direção à frente que se estende do mar do Japão até as proximidades de Hokkaido e nuvens de chuva estão se formando localmente em Hokkaido e outras áreas espera-se que fortes chuvas acompanhadas de trovões caia no norte do Japão na noite do dia 27 caso hoje causando fortes chuvas em alguns locais a quantidade de chuva prevista para as 24 horas até o meio dia do dia 28 será de 150 milímetros em Torroco e 100 milímetros em Hokkaido Torroco foi onde passou o acho que o Taifu 5 que caiu 600 milímetros de água que deu um regaço em Torroco você vê que eles vão ser castigados de novo agência metrônica porque o para as pessoas não se confundir o 7 foi aquele que passou na região de Kanto que é a parte de Tóquio Torroco é mais para cima no mapa agência metrônica do Japão alerta contra delizamentos de chuva inundações em áreas baixas bem como alertas contra raios tornados porque tem se formado menos tornados dentro do Japão em determinados locais rajadas de ventos violentas e granizo então dependendo dos locais vai cair granizo também granizo para quem não sabe está chovendo gelo se houver sinais de nuvens cúmulo limbo se aproximando na escuridão repentina ou vento frio soprando procure se proteger mantendo-se seguro indo para um prédio resistente é que eu não tenho como te mostrar deixa eu ver se eu consigo fazer de forma rápida vamos lá miséria o formato do anul em cúmulo limbo quando você vê uma nuvem muito pesada muito grande muito pesada é acúmulo limbo elas tem mais ou menos esse formato aqui vira e mexe você vai ver você nem vai perceber mas dependendo da situação você vai ver ela só que ela preta ela carregada aí que eles estão falando se você vê ela assim meu corra corra vai se proteger porque o bicho vai pegar é torre deixa eu abrir aqui olha só aqui olha onde que ele já está você vê que basicamente ele nem chegou na ilha principal do Japão ele já está trazendo estrago okinau para o lado de cá você vê que ele já está se aproximando ali então ele vai fazer esse aqui tum 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 e já puf já vai subir nível para o biométrico tá então você já vê que já tem locais aqui que já está descendo água de acordo com o gráfico 20 tá 10 milímetros por hora tá vendo então aqui já tem locais que já estão o troço pegando você vê que aite é aqui você vê que tem regiões de aite que já está debaixo d'água é aite quem tá minha aqui eu sou daqui tá guifo quem tá então já dá para vocês terem uma ideia no panorama geral como é que a coisa está indo de acordo com as informações que estão sendo geradas estou trazendo para você sim o mais atualizado possível já para você ter uma ideia como é que a coisa está indo então se você puder faça a sua preparação tá que pode ser que a coisa escale ainda mais pode ser que escale porque você vê que a agência meteorológica do Japão tá falando que ele ainda tá crescendo ele não chegou no seu pico ele tá ganhando força cada vez mais e esse é o grande problema porque cada vez mais força ele vai ganhando as informações que eu vou passando para você elas ficam defasadas por isso que eu de tempos em tempos eu tô correndo para trazer para poder te trazer as informações o mais correto possível para você ter uma noção porque dependendo da situação que tá ah eu não preciso me proteger tá tranquilo tanto que quando é situação assim eu nem gravo nada no canal as pessoas que acompanham o canal já há algum tempo deve ter notado isso que às vezes já passaram não sei quantos taifus aí eu nunca falei nada terremoto então já passaram não sei quantos não falei nada porque não foram coisas que foram como é que eu faço assim que necessitava de extrema atenção mas esse aqui tá como foi em Hagibes que eu havia alertado também que trouxe uma certa destruição para o Japão então se você puder faça sua preparação deixa sua garrafinha de água lá preparado deixa sua sacolinha caso você precise correr se você mora perto de rios alguma coisa fique esperto fique atento tá porque você viu que vai cair muita água a previsão de muita água e o solo vai ficar encharcado não vai ter drenagem dependendo dos rios os níveis de rios vão subir e muita coisa pode ser que muita coisa ruim aconteça e eu não quero que isso aconteça com você repito sem você não há sentido para o canal existir porque não vai ter ninguém para ficar assistindo os vídeos então por isso que o seu bem é o meu maior presente por isso que eu me esforço para trazer as informações o mais detalhadas possível para você poder se proteger aí se você vai fazer alguma coisa ou não é outros 500 mas a minha parte eu fiz para tentar te proteger de alguma maneira e se você gosta do vídeo gosta das informações se inscreva no canal deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações e se puder compartilhe com outras pessoas para elas terem noção da quantidade de chuva que vai cair como é que a coisa está como é que a coisa está se escalando porque a coisa vai ficar tensa vai ficar tensa mas eu vou ficando por aqui para deixar de ser chato tá certo e mais dor tchau tchau tchau